E aí galera, galera do Outubro, galera, hoje eu vou falar aqui de um banco regional, ok? Mas antes de eu falar desse banco regional, eu vou falar pra você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dá aquela força pra nós, ok? Clica lá, inscreve-se em Zé Fininho, ok? Não vai custar nada pra você, mas pra nós vai custar muito, que é muito, mas muito importante para nós. Galera, vou falar aqui de um banco do estado que eu moro atualmente, tá? Eu moro nesse estado atualmente porque eu sou funcionário público, que eu tô nesse estado e recebo o meu salário por esse estado, ok? Aliás, eu recebo o meu salário por esse banco, tá? E aí, não só porque eu recebo o salário por esse banco, eles me deram muitas vantagens, não. Eles dão vantagens também para aqueles que não recebem salário com eles, que é um banco muito bom aqui no estado. E é um estado pequeno, mas tem 5 milhões de habitantes. Galera, vou mostrar aqui pra vocês aqui, esses cartões eu não vou marcar coisa, porque eles já estão cancelados, os cartões, porque eles já me enviaram outros cartões. Então, não precisa aqui de eu colocar aqui uma tarja preta e nem nada, tá? Já tem outros cartões de outra numeração que esse aqui já foi cancelado, tá? Eles não estavam funcionando no chip, então eles me deram outro. Galera, esse banco aqui, ele me dá, assim, tipo assim, limite alto, né? Me dá um limite, não só porque eu recebo salário, não. Porque eles me dão realmente um limite, inclusive, o meu limite é muito maior, é 100% maior do que o meu salário nesse banco, tá? O meu limite de cartão de crédito. Eles dão também empréstimo pessoal e também, se eu quiser, financiamento de veículo e financiamento de imóveis, ok? Tanto imóvel resensal quanto empresa, tá? Nesse caso, é isso mesmo, empresa. E aí, galera, vou mostrar pra vocês aqui, é esse banco aqui, ó. Ó, tá vendo? Olha aqui, Banestis. Galera, Banest. Eu tenho também, esse aqui também, do Banest. Ó, esse aqui eu vou pagar, peraí, se eu vou colocar, vou pagar esse último aqui. Ó, Banest, tá vendo? Banest Visa. Galera, seguinte, esse banco aqui disponibiliza também na internet lá pra você preencher o formulário. Porém, pra poder conseguir esse cartão de crédito, tem que estar morando aqui no Estado do Chiro Santo, porque você tem que ir lá na agência pra poder preencher alguma coisa lá na agência. Tu preenche na internet e termina na agência. Então, se você não mora no Espírito Santo, né? Mas se você estiver viajando pelo Espírito Santo, ou indo pro Nordeste de carro, de ônibus, de avião e quer dar uma passada aqui no Espírito Santo, aqui na capital, lindíssima Vitória, você vai num banco Banest e aí você chega lá e conclua. E não precisa ser só em Vitória, não. Pode ser em qualquer uma cidade, porque em todos os municípios, são 78 municípios estadual aqui no Espírito Santo, e todas as cidades têm pelo menos uma agência, tá? A minha cidade, como eu moro, tem 126 mil habitantes, e ela tem duas agências do Banest, ok? Então, todos os 78 municípios do Estado têm pelo menos uma agência do Banest. E aí, eles me deram aqui o Banescard, ó, Banescard, que é uma bandeira própria, tá? E me deram a bandeira Visa, ó, Visa do Banest, ok? Visa. E aí, galera, é o seguinte, esse, nem também, né, mas não tem problema não. O mais importante é os dados que estão atrás, né, na frente tem problema não. Então, galera, esse cartão de crédito aqui, Visa, tem um limite, tá? E esse aqui tem um outro, esse aqui tem até um limite bem maior do que o Visa, tá? E aí, eles me deram isso aí, e se você quiser, É, basta você ir acessar aí o site banestes, tá? .com.br E aí, você fazer lá o pedido do seu cartão de crédito. Muito obrigado aí, você ter ficado até o final do vídeo. E um abraço!